Trabalhadores nascidos em outubro podem sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, a partir de amanhã. Para quem nasceu em novembro, o dinheiro estará disponível a partir do dia 21 de agosto e para os nascidos em dezembro, no dia 28. O calendário determina que em setembro receberão o abono os trabalhadores que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março. O abono corresponde a um salário mínimo. Para mais informações, é só ligar para o telefone 0800 726 0207 ou ir em qualquer agência da Caixa.